Abertura Você vai perguntar o que o Caos fez Você vai responder sempre, nada É isso que o Caos tá fazendo agora, gente Absolutamente nada Mas eu tive a vontade de fazer esse mod hoje Então aqui vocês vão ver Ultra Caos Vocês conhecem o Ultra Instinto? Pois é, agora tem o Ultra Caos Olha esse efeito maneiro que eu coloquei Mano, que maravilhoso Ultra Caos tem tudo pra derrotar Os caras mais fortes do multiverso Quem é Zeno perto dele Quem que é Daishinkan Ah não, o nosso que corrou é É zoado, Tenshin Eu vou ficar deitado que eu tomo menos dano Agora o que eu tomo é que eu botei as barras de vida invisíveis Ou seja, vai ser mais ferrado ainda Eu conseguir fazer um Uma taxa de vitória boa Ah, pelo menos eu vou desviar aqui Eu não sei quanto de vida eu perdi pro Tenshin Mas eu acredito que não vai ser muito não Até porque eu tô meio embrasado hoje Então eu sinto que tudo pode dar certo Ó, o Tenshin já tá meio Mocoromba aqui, como diria meu pai Agora quem que é o próximo Gente, eu tô assim agora porque eu tô tentando me desiludir Porque eu acabei de ver agora há pouco O bagulho da Jump Festa, do Naruto, etc Aí eu pensei, pô, vai ser um bagulho pica Vai ser, nossa, não esperava essa caos Eu pensei, vai ser um bagulho pica Vai anunciar, sei lá, vai anunciar uma nova leva de DLCs pro Storm 4, cara Tudo que eu queria era, sei lá, era uma sensação pés de Storm 4 Tá ligado o FighterZ que vocês ficam acompanhando sempre Pra ter uns personagens que todo mundo conhece? Então, revelaram Baby Vegeta 2 E não é exatamente um personagem do Tornei do Poder, né? Porque a Season toda foi do Tornei do Poder Foi Kefla, foi... Foi o Constituto Superior, foi... É... Qual que é o nome do outro? Desgraçado na mesma, que eu esqueci o nome? Ah, teve o Mestre Kami, claro E tipo, aí eu pensei, pô, vai ser foda Vai ter o quê? Tupo, vai ter... Vegeta Blue Evolution Baby Vegeta 2 Baby Vegeta 2 Não é exatamente um personagem do Tornei do Poder Que você espera, tipo, nossa, que incrível Mas tipo, ele é legal, mas ao mesmo tempo não é o que eu queria pro momento Você quer fazer Baby Vegeta 2? Você faz Baby Vegeta 2 depois Entende? Mas nada se compara com a porra do evento do Storm 4 Que basicamente os caras, eles trouxeram o Storm 4 só pra fazer gameplay Porque os caras não trouxeram uma novidade Os caras fazem um jogo de, sei lá Um jogo de 2016 Os caras não fazem nada Os caras só... Os caras só beteiro louco Quiseram fazer gameplay de Storm 4, cara Não tem motivo Não tem motivo Nossa, o Kuririn ficou um bom tempo... É... Parado naquele chute Pena que errou Ih, rapaz, fudeu Fudeu Rapaz Ih, rapaz Eu ruim aqui Eu ruim aqui Beleza, voltamos aqui com um pouquinho mais de vida Vocês não sabem, mas na verdade nem eu sei porque a gente tá com... Ah, não vai não, cara Esse golpe do Kuririn é uma faca e dois gumes Quando você usa uma merda Quando a máquina usa, é a arma mais mortífera do mundo, cara Igual aquele filme que eu esqueci de quem é Esse filme Máquina Mortífera Que eu não faço a menor ideia de quem é... De qual ator que fez isso Eu só não lembro de onde passava Mentira, assim, a gente passava assim Passava na Globo, sei lá, na temperatura... Não, era até a tela quente Era a tela quente Eu acho zoado como é que, tipo, na sessão da tarde era sempre uns filmes mó... Mó genérico Aí sempre quando era filme de ação mega pica Era sempre na tela quente Era a tela quente ou temperatura máxima? Agora eu tô na dúvida Mas também quem se importa Ninguém vê Globo hoje em dia Você quer ver um filme, você pega qualquer plataforma de streaming e vê quando quiser Você não tem que ficar esperando terminar a porra da novela das oito Que na verdade é as nove E depois ter que ver a Big Brother Não, Big Brother é só no começo do ano Não que eu vejo a Big Brother, mas eu sei que é no começo do ano Você entendeu? Eu tenho que voltar no geral a... A assistir Big Brother não A falar do bagulho da DLC que eu tava falando mais cedo Porque, tipo, eu gosto de FighterZ, mas, tipo, Super Baby Vegeta agora, tipo... Espera depois, sabe? Tipo, faz essa temporada ser focada em Dona do Poder Depois você faz uma aba GT, sabe? Só que, tipo, GT é ruim que você só pode puxar quatro personagens Sei lá, você puxa um Godito do personagem 4 Você puxa um... É, um Super 17 Um Baby, um Omega Shenlong, sabe? E além desses caras, eu não consigo pensar em muito o cara pra tu trazer não, pô Porque... Eu acho que são uns personagens, assim, bem difíceis de usar Por exemplo, o Super 17 tem coisa pra trazer Tem, mas ele é meio sem graça, sabe? Ele é meio sem gração Mas o Storm 4 foi realmente que me decepcionou Porque o Storm 4, os caras já anunciaram tudo bonitinho, sabe? Tava um negócio que você pensou Nossa, será que esse é o meu momento? Eu queria tanto que tu lançasse uma temporada de personagens, sabe? Indra, Ashura, Rikudou sem NIN Imagina o Rikudou sem NIN Eu tenho que ficar de olho na animação do Goku pra ver se ele já tá com dano Tá não, ainda tá firme e forte Como um guerreiro divino Eu vou absorver isso, Goku Eu aguento Não aguento não, Goku, desculpa Mas eu não me dou o vencido Se eu não ganhei do Goku antes, eu vou ganhar agora Nem que tenha que ser no 1 contra 1 Você vai falar assim Ah, mas Lucas, isso é totalmente injusto Porque pra ele ser do seu nível Você teria que enfrentar um time inteiro Cala a boca Cala a boca O Caos é nível do Goku Instinto Superior no 1 a 1, sabe? Vai ter que ser uma luta justa, entende? Antes o Goku tava me treinando, sabe? O Goku tava só Ah, eu uso 1% do meu poder e você enfrenta meus capangas Tudo bem que seus capangas eram bem merda E antes, Kuririn e Tenshinhan, cara Eu sou o Caos, mas até o Caos sabe que o Tenshinhan é um merda Sendo bem sincero O cara treina desde o quê? Dos 12 anos de idade E é um lixo hoje em dia Como é que pode? O Gohan com 4 anos de idade Era mais forte que o Tenshinhan Aí você fala Ah, mas porque o Gohan é pica Não, acho que não é porque o Gohan é pica não Acho que é porque, na real, o Tenshinhan é bem merda mesmo Mas acho que não é uma conquista tão grande pro Gohan O Gohan nasceu roubado, né? É outra história Tem que ver a animação do Goku Ah, já tá acabado Nossa, por um... Foi uma dádiva dos ninjas agora Ah, ele tem essa... Ele tem essa parada Tem que fazer ele gastar isso, por quê? Porque senão não dá bom pra mim não, porra Goku, para de me bater Quem tem que bater em você sou eu Ah, meu Deus Eu tô com um pouco... Ah, nossa, eu tô com um pouco de síndrome do pânico aqui agora É porque... Beleza, mandei ele pra longe Eu vou torcer do fundo da minha alma Que ele esteja com vida boa, porque... Vida boa não, vida baixa Porque, pra quem conhece o Kaos Sabe que a última técnica dele tem que ser essa, né? Tem que ser o soco na barriga do Goku? A nova técnica do Kaos? É isso mesmo, Goku? Muito bom Muito bom, senhor, Goku Gostoso Não diria o Trunks, né? Senhor, Goku Goku com 7 anos de idade Eu tenho que ser o medicinho, o Goku Vamos lá Dá um abraço aqui, dá um abraço Você tá vivo? Você não tá vivo, não Ah, amém, Kaos Obrigado por ver esse vídeo, pessoal Esse vídeo foi um pouco aleatório Eu tô um pouco empolgado aqui agora Eu acho que no fundo era frustração Por causa dos anúncios dos jogos que teve agora Mas... No geral foi um vídeo bem divertido de gravar Lembrando que se você gostou do vídeo Deixa o seu like, se inscreve no canal Tem agora a opção de ser membro Caso você queira ajudar um pouquinho o canal A opção mais cara que tem Não se assustem É uma opção apenas pra quem quer ajudar a financiar ISO Não é obrigatória Nenhuma é obrigatória na real Mas se você quer me ajudar Fogito uma dessas Mas se você quiser ajudar muito Em fazer ISO Uma produção muito melhor Fogito a última Valeu, gente Valeu e fui Tchau 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 Tchau